É unânime que o Rafael Cabral já falhou em cobranças de falta pelo Cruzeiro, seja no Brasileiro, seja no Campeonato Mineiro. Assim como o Superman tem a deficiência com o Kriptonita, o Rafael Cabral do Cruzeiro tem a deficiência em cobranças de falta. Antes da gente continuar o vídeo, deixa sua curtida aí no vídeo se você confia na permanência do Cruzeiro. Se o Cruzeiro tá ruim, pensa que tem time pior. É só o Cruzeiro fazer o básico contra os adversários diretos e se livrar de vez desse pesadelo que é o Z4 do rebaixamento. E já deixo um spoiler pra vocês, só nessa temporada de 2023, o Capitão do Cruzeiro, repito, Capitão do Cruzeiro, já traiu a nossa meta em cobranças de falta ao menos 4 vezes. 4 vezes, galera. A Betfair está te dando 4 reais grátis sábado e domingo. Só perde quem é maluco, pois esses 2 reais diários, numa múltipla, pode virar 10, 50, 100 reais, dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo dinheiro que você converter com bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. Eu tenho que deixar claro que em outros lances o Rafael já ajudou várias vezes o Cruzeiro. Porém, não adianta de nada chegar lá no momento decisivo e você broxar na hora H. Em 2022 o Cruzeiro tomou apenas um gol de falta. O gol do Patrick pelo América lá no início do Campeonato Mineiro. E dos gols de falta que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, esse é um dos mais defensáveis. E se pá o único, a bola foi no ângulo, pô. Agora só falando dos lances de 2023. O gol que a gente tomou do Atlético, vencendo o Atlético nas rodadas do Campeonato Mineiro. Eu estava no estádio e eu fiquei muito puto, pô. Estava perto da linha do escanteio. É quase a mesma coisa de tomar um gol olímpico, pô. É obrigatório em lances como esse fechar a trave, o ângulo. Não dá para confiar que esse maluco vai cruzar para alguém. O Cruzeiro perdeu dois pontos no Campeonato Mineiro. E esse gol, para mim, fica em segundo dos mais defensáveis. Seria bom, né? Se fosse só esse gol do Hulk no ano. Porém, depois a gente veria mais um gol que vou te falar, velho. O Galo tenta levantar para a área. Bateu Hulk! Gol! Vibrou, desabafou. Hulk, ele está incrível. Ele está impossível. Um golaço de Hulk. Aos 35. Ainda nesse Campeonato Mineiro de 2023, o Rafael Cabral tomou o gol de falta do Aloysio do América na semifinal. A falta passou por o de baixo da barreira e pegou o goleiro desprevenido, diria algumas pessoas, né? Se não tivesse tomado esse gol, de qualquer forma o Cruzeiro sairia eliminado. Pois a gente ficaria apenas com o empate. Mas com o América ganhar do primeiro jogo. E o Aloysio, ele bateu! Gol! Olha ele aí! Aloysio, o boy bandido, para o América! O mais bonito é sempre o último. Mas o último ainda foi... É, foi importante. E tem o dedo do Matheus também, porque quando eu fui bater a falta, alguém me avisou. Acho que foi o... O Ale. O Ale, o Potiguar. Um dos, acho que foi o Potiguar. Foi o Ale, foi o Ale. Falou que... Olha para o Rafael, que o Rafael sai antes. Pô, além de ser um grande goleiro, às vezes acontece, né? E eu falei, pô, será que o Rafa vai sair, porque é um goleiro que... E todo goleiro não gosta de tomar um gol no canto dele. Eu falei, ah, vou escutar o Matheus. E acabei batendo a falta no lado do canto dele. E acabei sendo feliz para fazer o gol. Então, o meu gol, eu sempre falo que é o mais bonito esse. Mas eu fico com o do primeiro jogo da semifinal, que foi importante também. Foi assistência sua, então, esse último, Matheus? Ótimo. É, foi. Uma ajuda, uma assistência psicológica. Tem um percentual. Tem um pouquinho ali. A gente observa, né, cara, o pessoal da posição. Como, certamente, o pessoal de linha olham também os atacantes, prestam atenção nos zagueiros para saber para que lado tem mais necessidade para poder sair. A gente olha também. Às vezes a gente pode ajudar. De repente, um goleiro não é um goleiro que sai muito do gol. É um goleiro que tem uma reposição muito forte. É um goleiro que, às vezes, dá um canto a mais para achar uma brecha. E eu já tinha percebido um pouco isso dele. Às vezes, ele dá um mínimo passo para o lado. E para a gente, que é da posição, sabe. No momento que você sai para o lado, cara, não tem como voltar. A bola pode ser lenta, a bola pode ser fraca. A bola pode ser mal colocada. E aí, quando é bem colocada, fica mais difícil ainda. E a gente sabe. Treina, né? Quando tem a oportunidade de bater falta, treina. Com a dificuldade da barreira, que é uma barreira estática, mas é mais alta. E coloca a bola onde tem que colocar. Então, no jogo ali, com qualidade, acabou colocando para o lado. Contou com um passo na saída antecipada e favoreceu. Agora, o gol que eu vou mostrar para vocês não tem como, galera. É motivo para dispensa na hora. Passa no RH e não vem nunca mais. Nem Pelé fez um gol desse, galera. Esse lance tirou ao menos um ponto do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A bola estava perto do círculo central. É inacreditável. É que nem quando você joga a bola, dá a saída de bola, chuta direto é gol. Normalmente você faz isso no seu site e dá certo. Mas isso é em campo, pô. É inadmissível. Esse lance, para mim, está em primeiro das cobranças mais defensáveis. Tem falta para o Atlético. Já autorizou o árbitro. Huck na cobrança. Concentrado, respira fundo a corridinha. Com a canhota direto para o gol! E que golaço! Gol do Galo! De novo para você a cobrança. A bola quica na frente do goleiro Rafael Cabral, que não consegue fazer a defesa. Entrou no cantinho. É gol do Atlético. É gol do Galo! Zero para o Cruzeiro! E o mais recente, o mais comentado no momento, pelo retrospecto e falta de noção de jogo, foi considerado, sim, para mim, falha contra o Fluminense. Toda galera que joga futebol sabe que esse lance era defensável. Sabe que rola variação de velocidade e que rola curvas na bola. Ainda mais se você estiver em uma cobrança de longa distância. Assim como foi esse lance. É simplesmente inacreditável. Mais um jogo que o Rafael Cabral tirou um ponto da gente. O Marcelo sai da bola, Léo direto para o golaço! Você percebe que jogo decisivo não é com ele. Clássico não é com ele. Chute de longe não é com ele. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Qual é o gol mais defensável que eu mostrei para vocês? Deixa nos comentários a sua opinião. Curta, compartilha, manda para os amigos para mostrar sua indignação com esse goleiro. É isso. Valeu, falou! Somos o seu!